Bom dia para os nossos queridos telenautas da TV 247. Sou Laís Gouveia e inicio mais um boletim matutino com vocês nesta quinta. Quintou entrando em dezembro. Chegamos finalmente no final do ano, não é mesmo? Inclusive já coloquei aqui no cenário uma árvorezinha de Natal e um arranjo para dar uma alegria aí para o cenário. Bom, dezembro é conhecido por um mês que divide opiniões, né? Alguns consideram o mês melancólico e outros consideram o mês de festejos. Bom, de qualquer forma, eu acho que foi um ano muito difícil, né? O ano de 2022 foi um ano de muita luta, de muito desafio. E, claro, conseguimos vencer o principal, que foi a derrota desse ser abjeto, tirar esta ratazana do poder e eleger Luiz Inácio Lula da Silva presidente. Então, desejo a vocês um mês de dezembro maravilhoso e vamos aos fatos, às notícias desta quinta-feira. Vamos começar falando sobre... Vou dar uma... Vou colocar aí uma situação para vocês. Imaginem se vocês chegassem na empresa de vocês, né? No lugar de trabalho e falassem assim, ó... Ô, chefe, eu quero 50% de aumento do meu salário agora aqui na minha mesa. É uma situação absurda, não é mesmo? O chefe ia virar para você e falar, olha, você está com o seu rivotril em dia, está tudo certo, né? Mas foi isso que aconteceu em São Paulo. Nem tomou posse e Tarcísio já conseguiu duplicar o seu salário. E é sobre isso que eu vou compartilhar com vocês. Nesta matéria, que é o nosso destaque... O jornal Globo criticou duramente o governador eleito que aumentou o seu próprio salário em 50% antes de assumir o cargo. Antes mesmo de assumir, o governo eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apoiou a articulação na Assembleia Legislativa para aumentar o seu futuro salário em 50% para R$ 34.500. Se fosse uma ação isolada, já seria um desrespeito aos milhões de paulistas que procuram empregos ou vivem há muito com os mesmos vencimentos. Mas é pior. A decisão dos deputados estaduais paulistas desencadeia um efeito cascata, pois eleva o teto salarial da elite do funcionalismo estadual. É uma vergonha, não é mesmo? Enquanto isso, vemos aqui uma situação de... Como diz o padre Júlio Lancelotti, uma situação de crise humanitária. As pessoas estão desesperadas por um prato de comida, por um emprego, por dignidade. E este homem aí, que nem conhecia São Paulo, ficou o tempo todo cometendo várias gafes durante a sua campanha. Enquanto isso, este homem quer saber, ó, do seu bolsinho cheio, né? Quero saber aí do meu. Primeiro o meu e depois o povo, não é mesmo? Como diz lá Antonieta, Maria Antonieta, se não tem pão, que coma um brioches. Bom, próximo assunto, vamos falar sobre... O racha, gente. O racha na cúpula bolsonarista, viu? Teve mais um... Ocorreu mais um desdobramento desta confusão. O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse a Aliates que formará um grupo dentro do PL para fazer uma oposição forte e sistêmica à Lula. Parlamentares da legenda próximos ao filho de Bolsonaro afirmaram, no entanto, que o nome está fora dos planos para compor essa força, o de Carla Zambelli. Segundo aliados de Eduardo, o deputado já tinha críticas à atuação da colega desde a campanha, pois avaliava que ela trabalhava para apenas a eleição dos seus pupilos. E também ocorreu outro episódio que gerou aí uma situação muito ruim dentro do PL, que foi a perseguição patética, né? Criminosa que Zambelli fez contra um homem negro nas vésperas das eleições. Isso pegou muito mal entre os bolsonaristas. Eles dizem que foi uma coisa que apenas jogou contra Bolsonaro, né? E então, o que acontece? O Eduardo está fazendo aí uma articulação para isolar a Carla Zambelli. E vale destacar que a Carla Zambelli também brigou com o Bolsonaro, eles bateram boca durante o almoço, um jantar, na verdade, do PL que ocorreu em Brasília. Então, é um clima de briga ali na população bolsonarista. O Carluxo já brigou com o irmão essa semana, porque o Carluxo não gostou da repercussão de ver o irmão lá na Copa do Catar. Então, é uma crise. Vale lembrar que o Carluxo já brigou com a Michele também. Então, parece aquele programa lá do SBT extinto, o Caso de Família, né? Que é uma porradaria, briga, a mãe briga com o pai, né? Mas é isso, quem vive de ódio não vai entregar flor. Quem vive de ódio não vai conseguir entregar afeto, não vai conseguir entregar carinho. Você destila ódio o tempo todo. Então, nada novo, né? Nada novo no reino da Dinamarca. Bom, próximo assunto, depois aí, deste barraco. Vamos falar dele, gente. Vamos falar de Mamatinha. Vamos falar de Sérgio Moro. Pela terceira vez, TRE aponta falhas na prestação de contas de Moro. O TRE do Paraná se manifestou pela terceira vez pela reprovação da prestação de contas da campanha eleitoral do ex-juiz suspeito Sérgio Moro. De acordo com os servidores da corte, Moro cometeu infração grave na documentação. Depois que a defesa do ex-juiz apresentou uma tréplica aos novos comprovantes para justificar gastos considerados inconsistentes, mais uma vez a documentação foi rejeitada. Então, gente, é isso, né? Não consegue prova para julgar, né? Forja provas para condenar o inocente. Não consegue prestar contas da sua campanha. É isso, é uma mistura de incompetência com irresponsabilidade, com mentira. É um combo tão negativo que essa figura representa para o Brasil. Não consegue nem fazer o dever de casa. Foi eleito senador e não consegue nem prestar contas dos seus gastos. Que vergonha, né? Mas não tem como esperar nada diferente desta figura, não é mesmo? Bom, vou finalizando por aqui o nosso boletim e tenho uma novidade para vocês. Muitas pessoas comentam o boletim dizendo que meu áudio não é bom. A partir de hoje eu vou ter acesso ao microfone e amanhã já pretendo voltar com este item para melhorar a dicção, melhorar o áudio como um todo. Então, amanhã vamos melhorar a nossa tecnologia, nossa tecnologia home office. Vou ficando por aqui. Um abraço imenso para vocês. Um dia de muita luz. Um abraço imenso para vocês.